Você, você é uma falsa, você tá entendendo? Ah, tá. Ah, não sei lá. O que eu tô falando? Eu tava venhando comigo e me chamando de falsa pra variar. Ah, é verdade. Você é uma falsa, você sabe por quê? Porque aquele dia, lá na festa, você sabe o que você fez com a Ana Luísa? Naquele dia ela foi... Foi sexta, foi sábado, foi linda, foi segunda. Segunda? Não? Que dia é hoje? Sexta. Não, hoje é quinta. Vamos ver no fainário? Vamos.